Fala, galera! Alguns diretores são praticamente sócios do meu canal. O dinamarquês Las Von Trier, os alemães Jörg Butgerheit e Mari Andorra, o argentino Gaspar Noé, o holandês Tom Seix, todos eles, expertos em causar desconforto nas plateias, já tiveram mais de uma obra citada nesse quadro. O grego Iorgos Lantimos acaba de adquirir o título de sócio do canal do Getro. Depois de O Sacrifício do Cervo Sagrado, chegou a vez de falar sobre Dente Canino, um dos seus longas-metragens mais estranhos e chocantes. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começam agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Vencedor do prêmio de melhor filme na amostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes 2009, Quinodontas ou Dogtooth, ou ainda Dente Canino, o título no Brasil, é o longa-metragem grego responsável por tornar o cineasta Iorgos Lantimos mundialmente conhecido. Lantimos, que gosta de apresentar releituras de obras consagradas do seu país, O Sacrifício do Cervo Sagrado é uma alegoria da peça Efigênia, enquanto esse aqui é inspirado no mito da caverna de Platão, tem um jeito ou uma maneira muito particular de conduzir seus projetos, cujos temas são pra lá de bizarros. Os filmes do Iorgos Lantimos não são fáceis de digerir. Tratam-se de produções elaboradas, muito bem elaboradas, no sentido de estimular o espectador, seja provocando reflexão através de simbolismos, seja causando asco e revolta com cenas perturbadoras e inquietantes. E isso é o que não falta em Dente Canino. Assim como Miss Violence, que eu já comentei aqui no canal, que Nodontas faz parte de um movimento cinematográfico que ficou conhecido como Greek Weird Wave, Estranha Onda Grega em português, o equivalente daquele país ao New French Extremity, os filmes franceses de terror extremo. Ambos movimentos, inclusive, rolaram mais ou menos na mesma época, finalzinho dos anos 2000. Só que lá na Grécia, a coisa tem um caráter mais político, ao mostrar as famílias, os espaços familiares, fundamentados na violência. Na trama de Dog Tooth, um casal isola seus três filhos, um rapaz e duas moças, numa enorme propriedade, com o objetivo de mantê-los afastados das maldades do mundo. Para evitar que saiam, criam uma série de regras e ilusões, convencendo os filhos de que o universo só existe mesmo dentro dos muros que cercam sua residência. A vida enclausurada dos três envolve muitos jogos e competições entre eles. O vencedor ou vencedora recebe uma figurinha adesiva para colar na cabeceira da cama. Volta e meia, o pai está criando algum tipo de enriquecimento ambiental para mantê-los ocupados. O mínimo do mínimo de informação sobre o mundo exterior chega até aquela casa. E quando a informação chega, chega deturpada. Se acontece de algum deles questionar sobre algo que possa gerar curiosidade sobre determinado assunto, os pais tratam logo de inventar uma explicação estapafúrdia. O rapaz pergunta para a mãe o que é um zumbi e ela lhe diz que é uma florzinha amarela. Estrada vira vento forte e genitália teclado. Palavras são deturpadas para manter a inocência do trio. Na TV, eles só assistem as produções caseiras que a própria família grava. A leitura também é monitorada, controlada e se resume a livros de medicina. Após as compras, após o mercado, o pai, que é o único que pode sair, tem que ter o cuidado de remover o rótulo de todos os produtos. Até os aviões que passam sobrevoando a propriedade se transformam em brinquedos que, ocasionalmente, caem no jardim com uma ajudazinha marota da mãe. O telefone da residência fica escondido e, se a esposa precisa falar com o marido, é preciso ter cuidado porque as paredes têm ouvidos. Assim como é preciso ter cuidado também ao conversar dentro de casa a respeito de certos assuntos. O casal é bastante criativo em seu esforço de preservar a inocência dos filhos. Mas não se engane. Apesar desse humor provocado pela situação absurda, à medida que a trama avança, um clima desconfortável vai se instaurando até chegar o momento em que a curiosidade inata dos garotos faz com que as coisas saiam de controle. Saber mais detalhes sobre Dente Canino vai estragar sua experiência fílmica. Se o que eu contei até agora lhe deixou curioso, curiosa, e você pretende assistir ao longa-metragem, recomendo fortemente que você não veja o trecho de spoilers a seguir. Para pular, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Pois bem, caso as crianças se comportem mal, elas são severamente punidas. Tanto o pai quanto a mãe descem o braço sem pena. A única pessoa do mundo exterior que tem acesso à casa é uma jovem chamada Cristina, contratada pelo pai para fazer visitas íntimas ao filho. O convívio da família com essa mulher acaba trazendo sérios problemas. A Cristina resolve seduzir uma das meninas, oferecer presentes em troca de favores sexuais. E numa dessas, o escambo acaba sendo duas fitas de vídeo. O contato com os filmes mexe muito com a cabeça da adolescente. Embora os títulos, as capas dos VHS nunca sejam mostradas, Lantimos genialmente entrega-se informação de outra forma. A jovem passa a repetir diálogos e encenar trechos dos filmes Rock e um lutador e Flashdance em ritmo de embalo. Quando o pai descobre o ocorrido, o castigo é severo. Não só para a filha, que apanha com uma fita VHS, mas também para a Cristina, que leva uma videocassetada. O diretor grego literaliza de forma brutal o conceito de filme impactante. Na violência para o incesto, é um pulo. Sem a Cristina para frear os ímpetos sexuais do filho, o casal não pensa duas vezes na hora de colocar uma das meninas para substituí-la. Uma cena de embrulhar o estômago, que só rivaliza mesmo com o trecho onde um gatinho é morto a tesouradas. O bichano aparece subitamente no jardim da casa, e o rapaz, que nunca havia visto o animal na vida, acreditando estar defendendo sua família, o ataca com uma tesoura de jardinagem. Para contornar a situação, o pai rasga as próprias roupas, tinge o corpo com uma tinta vermelha, e diz para eles que o bicho é mesmo perigoso e que precisam evitá-lo. A obra não se chama Dente Canino à Toa. O patriarca diz para os filhos que eles só estarão aptos, preparados para sair de casa, quando um dos dentes caninos cair. E a gente sabe que isso num adulto não vai rolar. Porém, uma vez que uma das filhas experimentou o sabor da liberdade, ainda que através da sua minúscula televisão, tudo pode acontecer. Dente Canino provoca uma sensação sadomasoquista no espectador. Por mais que a gente se sinta incomodado com o filme, somos impelidos a continuar assistindo. A forma como Lantimos conduz o seu longa-metragem é hipnótica. A obra, com suas muitas alegorias, permite diversas interpretações. Talvez a leitura mais evidente seja a de caráter político, onde o pai, o opressor, representa o Estado, e os filhos, o povo. Para mantê-los sob controle, o medo e o terror psicológico são incutidos entre eles, além de uma série de restrições que são impostas, principalmente no que tange a conhecimento e informação. Há um momento no filme onde o patriarca vai até um canil para buscar seu cachorro que está sendo adestrado, e o responsável pelo lugar lhe diz que o animal ainda não está pronto, ainda não está condicionado o suficiente. O texto é uma clara alusão ao que o pai está fazendo com seus filhos e o que certos governos fazem com a população. O ser humano aceita qualquer realidade que lhe é apresentada. Basta utilizar o condicionamento apropriado. Nos dias atuais, nos tecnológicos dias atuais em que vivemos, o que não faltam são ferramentas eficientes para isso, como as redes sociais e o WhatsApp, por exemplo. Mas se você não quiser entrar nessa seara política, o filme também pode ser visto como uma crítica social a quem propaga a ideia de que o cinema e a televisão, com o seu conteúdo violento, são os responsáveis por corromper os menores de idade. Ou ainda, sobre o perigo da superproteção aos filhos. Minha esposa está grávida, nós vamos ter um bebê em breve. Está bem pertinho. E durante o período de gestação, conversando com amigos que já têm filhos, uma frase recorrente que eu ouvi foi a seguinte. Getro, crianças só têm um defeito. Elas crescem. Há um desejo intrínseco por parte dos pais em manter seus filhos eternamente crianças debaixo de suas asas. O que Dettikanino apresenta não é exatamente original. Você já viu essa história ser contada com desdobramentos diferentes, claro, em produções mainstream, como Matrix, o show de Truman e a vila do Shyamalan, por exemplo. O que faz toda a diferença aqui é a assinatura do Iorgos Lanthimos, que conta sua história num outro ritmo, de maneira atordoante, sem entregar tudo mastigadinho e sem poupar o espectador de cenas fortes, cenas constrangedoras de sexo, violência e maus-tratos a um animal. Definitivamente, que Nodontas não é recomendado para o grande público. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é legal, isso é importante. Ajuda na divulgação do canal. E compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!